E a gente vai começar o Jornal de hoje já trazendo informações bem importantes aí pra sua rotina, pra o seu dia a dia. Você que é morador do Santo Antônio Barrocas, fica bem atento agora. A partir de hoje volta a circular aí uma linha que vai fazer a rota dentro do bairro. E a gente vai conversar agora com Thais Anunes, que traz pra gente os detalhes sobre essa linha de ônibus. Quais são os bairros que ela vai atender a partir de hoje. Bom dia, Thaisa. Oi, Ju. Bom dia pra você e bom dia pra você de casa também. Tá vindo já, né, o ônibus aqui, transporte coletivo aqui no bairro Santo Antônio, na rua Francisco Pascoal Juliana, porque essa é uma linha nova. Mas, claro, antes de passar esse ônibus, também passam que vem lá da Nova Mossoró, Juliana. Daí, como eu já disse, né, vai contemplar aqui o Santo Antônio, Barrocas e também Centro. Ele sai aqui da rua Francisco Pascoal, que é essa rua aqui do Centro de Reabilitação, onde a gente tá do lado, Juliana, do Santo Antônio também. Daí ele vai contemplar escolas e serviços de saúde, como a unidade de pronto atendimento do Santo Antônio e também o Pão do Bom Jardim, passando pelos Paredões Cobal até a Parada Final, que fica ali na Freia Miguelinho. Daí essa nova linha, Juliana, esse micro-ônibus, não é um ônibus tão grande assim. Começa aí, né, os horários a partir das 5h40 da manhã, aí passa esse de 7h e também de meio-dia e 10h. Já os horários do centro, tá bem, é de 6h e 25h da manhã, 11h30 e 5h30. Tá aí, Juliana, a gente viu, né, que durante a pandemia, a circulação de transporte coletivo aqui no nosso município caiu muito, até porque não tinha demanda. Mas agora com o retorno das universidades, escolas também, então essa demanda aumentou muito. Por isso a necessidade dessas novas linhas para a população que precisa usar o transporte coletivo. Tá aí, nova linha, passando aqui pelo Santo Antônio, Juliana.